A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Ok, não se esqueça de inscrever-se, like, e comentário aqui no vídeo. E se você tem alguma receita que você quer ir para comer, deixe um comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir! Bye! Tchau!